Gabapentina causa perda de cabelo? Essa é uma dúvida muito comum que recebemos no consultório. Assista esse vídeo para entender um pouco mais. Gabapentina é um medicamento anticonvulsivante prescrito e aprovado pela Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Ela é utilizada para tratar distúrbios convulsivos, dor neuropática e danos em nervos causados pelo herpes zoster, como neuralgia pós-herpética. De acordo com o relatório de 2017, a Gabapentina foi o décimo medicamento mais prescrito nos Estados Unidos, com mais de 64 milhões de prescrições. Sendo um remédio muito prescrito, é muito comum ter alguns efeitos adversos, incluindo a perda de cabelo. Quando os efeitos colaterais de um medicamento causam perda de cabelo, ele é chamado de perda de cabelo induzida por medicamentos ou alopécia induzida por medicamentos. Há indicações de que a perda de cabelo pode ser um efeito colateral do uso da Gabapentina. Artigos de 2009 e 2011 sugerem que a perda de cabelo pode ser um efeito duradouro do tratamento pela Gabapentina. Um estudo também de 2015 mostrou que um dos efeitos colaterais mais comuns de medicamentos anticonvulsivantes e antiepiléticos é a perda de cabelo. No entanto, como a Gabapentina é usada para tratar epilepsia, mas não fazia parte do estudo, portanto, embora existam indicações, ainda não há pesquisas suficientes para garantir que a Gabapentina pode causar perda de cabelo. Às vezes, um medicamento que fornece os efeitos necessários também podem causar efeitos colaterais indesejados. Alguns efeitos colaterais indesejados da Gabapentina, como a perda de cabelo, tendem a desaparecer assim que seu corpo se ajusta a ele. Se a perda de cabelo se acentuar ou se você notar que quando vai pentear o cabelo, acabam saindo mais cabelo que o normal ou se você nota uma perda maior de cabelo no banho, procure o seu médico dermatologista para conversar sobre opções de tratamento e se pode haver necessidade da remoção ou mesmo diminuição da dose da Gabapentina. Em alguns casos, a Gabapentina pode ser diminuída, em outros casos, encaminhamos e fazemos então uma redução da dose ou mudança para outros remédios antiepiléticos, como a pregabalina. Muitas vezes essa troca de remédio pode ser o suficiente para que você tenha já uma melhora dos efeitos e não vai precisar de nenhum tratamento mais invasivo. Ligue para o seu médico imediatamente se tiver efeitos colaterais graves da Gabapentina. Se tiver sintomas como febre, convulsão, perda da consciência, sonolência excessiva ou mesmo sensação de fechamento na glote, converse com seu médico para remoção do remédio. Também foram feitas associações sobre medicamentos antiepiléticos e um risco aumentado de pensamento suicida e comportamento suicida. Nessas situações, interrompa o uso do remédio e converse com seu médico. Antes de usar qualquer medicamento, discuta com seu médico para verificar se é adequado para sua patologia. A Gabapentina é um remédio muito indicado para tratamento de dor e frequentemente prescrito que provou ser eficaz no tratamento de várias patologias. Porém, esses efeitos colaterais, como a perda do cabelo, se forem muito incômodas, devem ser sim discutidas com o médico antes e durante o tratamento. O vídeo de hoje encerra por aqui. Fique atento novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe sugestões de outros temas. Até a próxima!